Música Eu percebi Meu pecado E caiu Em Jesus Foi então Pela fé Que os meus olhos Abri Que prazer sinto Agora em sua luz Eu irei Para a cruz Onde pude perceber Esse amor Que por mim Foi pago Sua mão me curou Sua morte Me salvou Eu irei Eu irei Para a cruz Quão perdido Estou Quão vazio O coração Não sou tigro De tanto amor Foi então Pela fé Que os meus olhos Abri Que prazer Sinto agora em sua luz Eu irei Eu irei Para a cruz Onde pude perceber Esse amor Que por mim Foi pago Sua mão me curou Sua morte me salvou Eu irei Eu irei Eu irei Não aprendendo Eu irei Não tô Jesus Ele vive em mim Cristo vive em mim Jesus vive em mim Não acendeu Ele vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não acende Ele vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim É Cristo vive em mim Seu amor é para ti Seu amor é para ti Seu amor que me peguei Esse amor de poder foi para ti Sua mão me curou Sua morte me salvaí Every day Every day I will Every day Every day I will Every day Every day Every day Groove beat music Every day Every day Every day Every day Every day Every day Every day